Saudações, Deli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios do Multiverso aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios dos Universos diferentão aqui, porque nós temos que trazer algumas coisas relacionadas a Street Fighter aí no Multiversos, porque o artista sênior de personagens do próprio Multiversos, no tal de Dan Eder, que a gente vai mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho, ele tá fazendo algumas modelagens aí, a parte dos personagens que a gente tá vendo aparecendo aí no Multiversos e tal, e ele criou alguns aqui pro Street Fighter, meus amigos, que, olha, nos deixou empolgados para o que pode vir aí no futuro, e a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre essa possibilidade, porque a gente sabe que a Capcom, ela não é uma empresa cujos personagens estão ali envolvidos com o Warner, mas existe sim uma possibilidade disso acontecer futuramente, e o histórico aí do Street Fighter e da própria Capcom entrega isso pra gente. Então, se você tá animado aí, cara, com essa possibilidade, quer ver esses modelos que a gente vai mostrar pra vocês aqui, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e lembre-se que a Brasil Game Show 2022 está chegando, rapaz, no mês de outubro aí, entre os dias 6 e 12 de outubro, onde nós teremos lá BGS Talks, campeonatos de esportes também, outras atrações, e nós do Melu estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito. Então, queremos ver todos lá. Então, vamos lá, Alane, seguinte, cara, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pro pessoal começar a entender o que que tá rolando, e a gente começa a debater um pouco sobre esse caso aí também, ó. Estamos aqui com o perfil do Dan Eder, no ArtStation, se vocês quiserem dar uma acessada lá depois, pra vocês verem os modelos de personagens que ele cria e tudo. E a gente pode ver aqui, ó, que ele é um artista seno de personagens do Multiversos. E aí a gente pode ver, aqui a gente já tem uma modelagem do nosso aqui, da Shun Lee, que está maravilhosa, diga-se de passagem. Temos outros personagens aqui também e tudo. A gente pegou isso aqui numa matéria do Event Hub, está eles comentando que ele postou um vídeo lá, mostrando essa modelagem desses personagens pra gente. À medida que ele vai trabalhando no Multiversos, né, Alane, ele vai criando outros personagens à parte, porque ele gosta mesmo, né, ainda mais de franquias, que ele é muito fã e tudo. E aí ele fez, rapaz, isso daqui pra nós com relação ao Street Fighter. Esse aqui é o Ryu clássico que a gente vê, né, nos jogos antigos aí, Street Fighter 2 e tudo mais ali, ó. E vocês podem reparar que realmente tá bem a cara de um personagem de Multiversos aqui pela modelagem e ficou da hora pra caramba, né, Alane? Ele fez uma adaptação muito boa, né, o Ryu não perdeu os traços dele, mas a gente identifica no personagem os mesmos traços que a gente vê ali na galerinha do Multiversos, né. Então essa conversão que ele fez ficou muito boa, ele adicionou inclusive alguns detalhes, né, ele colocou alguns rasgados ali na faixa do Ryu e tal, que mostra que ele tá com ela há muito tempo. E é um detalhe que eu não vi a cabo com usar, dicas de passagem, né. É o toque dele que deu uma perspectiva diferente, inclusive, né, pra história da faixa na cabeça do Ryu, que é um negócio legal, acrescenta bastante pro personagem, né. Exatamente, cara, ficou muito foda isso daqui, ó. E além disso, nós temos uma outra modelagem do Ryu pra poder mostrar pra vocês aqui, entre outras imagens também, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. A gente tem o Ryu do Street Fighter 6, olha que foda, Alaneus. É a mesma modelagem do Ryu tradicional aqui, né, porém com os detalhes do Street Fighter 6, que a gente pode ver a barba aqui, né, esse manto que ele tá utilizando também, que a gente vê nos trailers aí, nos gameplays do Street Fighter 6, né, essa faixa aqui também passando na barriga dele rasgada e tudo. Então, assim, mais uma modelagem super foda, né, brother? Tá sensacional. Você percebe ali, né, no caso que... Pô, quando o Ryu muda, quando você coloca uma barba, né? Exato. Eu vi gente em vídeos, em vídeos nós do Street Fighter, inclusive, falando, tipo, não, eu prefiro o Ryu sem barba, não, com barba tá esquisito e tal. Mano, eu gostei dele dos dois jeitos, acredito? Eu gostei, mano. Eu também, eu também. É, a barba, de modo geral, ela acrescenta, né, no desenvolvimento do personagem, né, ele não parou no tempo, a história seguiu de alguma forma. Uma coisa que eu achei interessante é que se você olha o cabelo do Ryu, a sobrancelha e a barba, o cabelo é diferente de tudo, né? Ele é meio uma... ele é uma parada fio a fio ali, e a sobrancelha e a barba já é um negócio diferente, né? Ele faz dois estilos, né? Um pra barba ele usa de um jeito e tal, e o cabelo ele faz de outro. É, inclusive, os caras do Event Hubs na matéria deles, né, que eles trouxeram pra gente, isso aqui é do Event Hubs, tá, pessoal? Essas imagens que a gente tá mostrando pra vocês, eles destacam isso também na questão do cabelo, o quanto tá bem mais detalhado do que, por exemplo, a barba, sabe? Vocês vão ver daqui a pouco também, na Chun-Li principalmente, como é que o negócio tá muito bem feito. E aí, ó, passando aqui pra frente, a gente tem a Psylocke, né, do X-Men, que é outra personagem aí que ele modelou aqui e tal. A gente pode ver que, em termos de cores, ela tá um pouquinho mais desbotada, eu diria, do que eles mostraram pra gente do Ryu até agora, ou do que vocês vão ver também das próximas personagens do Street aqui, mas eu acho que ficou legal, né, pra gente poder ver o modelo. E essa daqui, Alanis, eu acho que mexe com o coração de muita gente, hein, rapaz? É, falando ali da Psylocke um pouquinho, né, deu pra ver que ele jogou uma textura na roupa dela, esse daí foi legal, né, e por que que ela tá aparecendo nessa coleção? Porque ela apareceu em jogos que foram feitos pela Capcom, então tá tudo dentro ali da ideia. Morrigan tá muito boa, cara, ficou muito melhor do que o do Marvel vs. Capcom Infinity, diga-se de passagem. Pois é, cara, Morriganzinha aqui aparecendo, a gente sabe que é da franquia Darkstalkers, esteve aí recentemente no Capcom Fighting Collection, a galera pode matar a saudade um pouquinho, imaginem Morrigan no Multiversos, muita gente ficaria feliz com isso aí, rapaz. E aí, ó, nós temos aqui também nossa querida Kemi, olha aí, ó, outra personagem que mexe com o coração de muita gente, tenho certeza que pessoas estarão decepcionadas, porque ela não tá com o maior tradicional, mas ficou legal, entendeu? É super legal, é, exatamente. Eu achei legal que ele fez esse daí mais um estirinho de tipo action figure, né, até pra você fazer uma impressão 3D desse modelo que ele fez aí e tal, ficou legal pra caramba. Ele, na verdade, criou um design diferente pra ela, né, ela não tá nem dentro dos designs vazados do Street Fighter 6, por exemplo. É, eu não lembro dela ter, por exemplo, um skin onde ela tá usando essa calça branca com essa botona, eu pelo menos não lembro, pessoal, tá? É, se tem alguma coisa no Street Fighter 5, vocês comentam aqui, não lembro de ter visto todas as skins da Kemi lá, mas, de modo geral, eu achei que ficou muito legal. Pois é, aqui a gente tem só uma perspectiva um pouco mais próxima daquela mesma imagem ali agora que a gente tava vendo, né, da Kemi aqui, a gente pode ver um pouco mais os detalhes, ó, a coloração aqui, ficou bem legal e tal, o cortezinho no rosto dela, os olhos azuis e tudo, ficou muito foda. Aí, cara, ó, nós vamos aqui para o final que nós deixamos da nossa querida Chun Li, que ficou foda pra caramba, mano. Olha isso aqui, cara. Ele foi em cima do design, né, de uma das skins dela do Street Fighter 5. Poxa vida, ficou muito bom a combinação de cores ali, até o nozinho chinês ali, né, olha o trampo, cara, na moral. Exatamente, cara, Chun Li ficou foda pra caramba, tenho certeza que muita gente está amando essa Chun Li nesse momento. Temos aqui mais uma imagenzinha dela, poder mostrar ela de frente aqui, mandando joinha pra galera, joinha não, né, paz e amor. Então, bem legal aqui também essa perspectiva, né, com a mesma roupa e tudo, a gente pode ver aqui os detalhes. E por fim, mano, a gente tem ela aqui numa pose de luta, que, nossa, essa aqui ficou foda, irmão. Dá pra imaginar bem ela dentro do Multiversos, né, eu tô chocado com a quantidade de detalhes que ele fez nesse cinto, cara. É interessante porque você pega o conjunto, você consegue imaginar perfeitamente esses personagens sendo jogáveis dentro do Multiversos, né. E a gente comentou que a Capcom tem um histórico, né, a gente viu a Kuma no Tekken, a gente viu o personagem Street Fighter no Fortnite. Dá pra colocar... A Capcom fala assim, não, eu quero Street Fighter ali. Então, o que é Smash Bros? Vai lá. É Fortnite? Vai lá. É Tekken? Vai lá também. Por isso que a gente tava falando no início que existe uma grande possibilidade de isso acontecer, porque o Warner deve querer trabalhar com as propriedades intelectuais dela mesmo agora, ainda mais que o jogo tá bombando e tudo, e eles não vão precisar se preocupar em pagar pra poder ter os direitos de certos personagens de outras empresas que não são deles, vamos dizer assim, né, poder trazer personagens, aí eles vão trabalhar por um bom tempo, eu acredito, nos deles. Mas nada impede, como o Alanis acabou de citar aí, né, deles trazerem esses personagens Street Fighter. Eu acho que isso pode, sim, muito bem acontecer, porque a Capcom, além de levar os personagens dele pra tudo que é canto, né, Fortnite, como o Alanis falou, Tekken, teve Power Rangers Battle for the Grid também, Chun-Li e Ryu apareceram lá, sabe? Então, assim, eu vejo isso daqui acontecendo no futuro e seria muito foda, porque Mortal Kombat é uma propriedade da Warner. Imagina se eles juntam ali, cara, com Street Fighter e fazem um Mortal Kombat versus Street Fighter que a gente tanto quer ver, só que ali dentro do multiverso. Seria muito louco, cara. É aquilo que todo mundo quer ver há um bom tempo, né? É um ambiente que isso tem chance de acontecer, porque é um ambiente onde você não tem, né, a violência gráfica que você tem no Mortal Kombat. Então, você vai ter Ryu e Ken ali se batendo, mas um não vai matar o outro. Nessas condições, provavelmente, a Capcom aceita. Vai ser muito interessante, né, ver o Tom e Jerry tomando um Hadouken, entendeu? O negócio que ia gostar pra caramba de ver ele. Pra você estiver no Tyson. Ver o Pernalonga tomando um Get Over Heal do Scorpion. É, exatamente. Tem coisas que podem acontecer que são bem legais ali. Eu acredito que o multiverso é um ambiente que tem chance de misturar muita coisa. A perspectiva que eu tenho pra que isso não aconteça, a possibilidade disso acabar virando algo parecido com o Smash Bros. Everyone is here. E traz todos os bonecos de todos os jogos e tudo mais. E aí, a Warner fala, não, não vamos fazer desse jeito. Mas, se for um ou outro, eu acho que não chega nesse ponto. E convidado, o jogo free to play sempre dá certo. Pois é, meus amigos. Então é isso. Agora a gente quer saber de você, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acharam aí dessas artes criadas pelos designers senior de personagens do multiverso que vocês curtiram? E o que vocês acham também dessa possibilidade dos personagens de Street Fighter aparecerem no jogo da Warner aí? Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca disso. A gente vai adorar ver de todos aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais... E... PUSS! E...